Os sites falsos usam o nome da Sanepar com variações e direcionam o pagamento da fatura a golpistas. O diretor de comunicação e marketing da Sanepar explica que no site oficial já aparece a marca e não é uma página patrocinada. Ele destaca que os canais oficiais da companhia são seguros. O site é sanepar.com.br. Endereço com qualquer variação não deve ser acessado.